Obrigado, Vivi. Muito obrigado pelo convite de novo. Não sei se eu subo no palco ou se eu não subo. Sobe, por favor. A pessoa da câmera fica louco, né? Gente, boa tarde. Eu não vim aqui falar de empreendedorismo, dessas coisas, mas como tu falaste, eu fui, eu sou sócio e um dos fundadores da Cadastra, que é uma agência de marketing e comunicação digital. E veio um depoimento do Rogério, que é um empreendedor de sucesso brasileiro, de sucesso, e que está aí lutando esses anos todos para montar esse baita desse negócio. E eu, sendo um empreendedor também, eu sei o que a gente passa nesse país para conseguir. E, cara, uma mensagem que me toca sempre, e eu tenho que dar esse parênteses aqui antes de começar a falar sobre outra coisa, é essa questão do arroz com feijão. E que eu também me emociono com isso. E essa coisa das pessoas. Vocês vão ser o primeiro a saber, a Cadastra, essa semana, eu não deveria estar compartilhando isso, mas azar, ninguém vai ficar sabendo mesmo, ninguém vai twittar isso aqui. A gente ganhou o quinto prêmio Great Place to Work, como agência, como um lugar bacana para se trabalhar. O quinto, é a quinta vez que a Cadastra ganha esse prêmio. E não é vaidade, não é para me exibir aqui, é para falar para vocês que a gente realmente acredita em pessoas. E a gente não está brincando isso, a gente leva isso muito a sério. Porque a gente realmente acredita que é isso que faz a diferença. É isso que a gente faz a diferença. Bom, mas vamos falar de mobile, que o meu tempo já está comendo solto aqui. Cara, olha só, tu comeu o tempo da minha palestra, então assim, eu não vou reclamar muito, mas manda uma caixinha de vinho lá para casa, Merlot, Chileno, está tudo certo, a gente está de boa. Mobile. Onde é que a gente está com esse negócio? Eu tenho bastante informação, então eu vou falar rápido para caramba. Se alguém não me entender, se alguém se embaralhar, por favor, eu vou comer todo o tempo, não vai ter tempo para perguntar. Me procure no final, me dê seu cartão de visita, que a gente conversa no café. Bom, essa é uma imagem que eu adoro, porque mostra que há muitos anos, desde 2008, o mercado fala que esse é o ano do mobile. Esse é o ano que o smartphone, o mobile, o tablet vai mudar a maneira como nós nos comunicamos, compramos, vendemos, fazemos tudo na nossa vida. E desde então nunca acontece, nunca foi o ano do mobile. Só que agora eu acho que, para quem, quem acha que agora é o ano do mobile? Levanta a mão, gente, vamos lá. Quem odeia palestrante que faz pergunta? Tá, é, notei. Boleza, vamos pular as perguntas. Mas eu acho que eu vou convencer vocês que a gente está realmente na época do mobile. Essa reportagem que saiu no The Economist é do ano passado. Deixa eu chegar, eu tenho que atualizar esse slide. Porque isso é do ano passado. Ela fala sobre isso, 80% dos adultos, até 2020, vão ter pelo menos um smartphone no seu bolso. Então, 80% da população mundial. Ano que vem, a previsão para o ano que vem é de que a gente tenha 3,5 bilhões de smartphones no mundo. Passando disparado o número de desktop. Então, assim, se alguém tem dúvida que nós estamos num mundo mobile de smartphone, você precisa parar e pensar de novo. Porque não tem nem comparação mais. Em 2014 o número estava igual. Ano que vem a coisa está quase o dobro do tamanho. Opa, pulou um a mais. Vamos voltar. Aí, opa, aí. Não, volta um, passa um. Aí. Bom, notícia. Quem não leu isso, só para a gente formalizar aqui, 2016, esse ano, abril, o uso da internet através do celular já ultrapassou o computador, qualquer outro device. Então, de novo, nós somos usuários conectados via smartphones. Para tudo. E nessa história, como a Vivi falou, eu ando pesquisando, estudando muito essa coisa de mobile, uma coisa que me chamou atenção há uns anos atrás, eu comecei a mexer, a fuçar, a me interessar por isso, ver como é que isso está mudando a nossa maneira de se comunicar, de trabalhar, de comprar bens, produtos e serviços. E uma coisa que me chamou atenção é como o device, smartphone e o tablet também, mas principalmente o smartphone, ele está mudando completamente a maneira como que a gente inclui as pessoas pela primeira vez no mundo digital. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho duas filhas pequenas. Uma de sete e uma de dois. E, claro, eu sou o tipo do pai que tento controlar um pouco o acesso à tecnologia até um certo limite, até onde eu acho que é razoável. Minhas filhas não estão assim ainda, mas dá para ver como completamente diferente do que eu vivi. Eu estou quase 39 anos de idade, apesar dessa cara de adolescente. E a minha primeira vez que eu entrei na internet, eu tinha um desktop 486, quem é que lembra? Muita gente de vocês não era nem nascida aqui, né? Aquele 486 creme, aquela coisa bege, né? Que ficava sujo com o tempo do uso, um horror, aquilo. Foi o meu device de acesso à internet. As crianças que estão vindo aí, que serão os consumidores de vocês, donos de e-commerce, essa criançada está vindo já através de um smartphone, de uma tela de um tamanho diferente, de um aparelhinho que você carrega no bolso. Que logo vai ser através do relógio, da roupa, do sei lá o que, device que vai conectar essa pessoa pela primeira vez. Então, a experiência que esse cara vai esperar de você, dono empreendedor, de comunicação, de venda de serviço, vai ser completamente diferente do que eu esperava ter num site desktop. E esse fato é fundamentalmente, muda tudo, muda completamente o que a gente tem que pensar, perceber e pensar e se colocar como marca no ambiente digital. Essa é ela brincando com o dando banho no gatinho. Então, eu não tenho vinho, mas eu tenho vídeo de criança. Rá! Bate essa! Olha lá, dando banho no gatinho, né? Dois aninhos de idade, já dá banho no gatinho. Mas também foi... E acha graça. E levemente gripada. Outra coisa sensacional, meu pai tem 73 anos de idade, nunca chegou perto de um computador. E aí, um dia, ele me viu com o iPad na mão. Falei, esse negocinho aí dá para acessar a tal da Wikipedia, que é uma enciclopédia que tu consegue ler tudo na vida, e eu posso aprender sobre coisas que eu nunca me interessei. Eu falei, pode. É, é isso aí mesmo. Falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E o cara, 70 anos de idade, que nunca tinha chegado perto do computador, hoje, esse não é ele, óbvio, mas é uma figura muito parecida com a cena que eu vivi há alguns anos atrás, quando ele começou a mexer no iPad. É isso. O que é isso? Isso é um novo consumidor que vocês não tinham no digital. E provavelmente nunca teriam, se não existisse esse device mobile chamado tablet. Pensaram nisso? Tem uma nova, tem um novo segmento de consumidores de 65 ou mais, né? Eu não gosto de dar muito, etiquetar as pessoas, muito com esse tipo de coisa de faixa etária, classe econômica, enfim. Mas pensaram nisso? Pessoas que, de repente, já não estariam nesse mercado digital e não entrariam porque já passaram de uma certa idade, vêm de uma época que não foi nada digitalizada, de repente, resolveram experimentar porque agora nós temos uma tecnologia que permite eles se sentirem mais confortáveis a experimentar o mundo digital. Vocês pararam para pensar nisso? E isso também muda tudo. Bom, e o nosso comportamento always on? A gente acorda com esse negocinho na mão, a gente passa o dia com ele e a gente termina o dia antes de fechar o olho e realmente dormir, a gente dá aquela última checada no Facebook, aquela última mensagem no WhatsApp, seta o despertador e aí vai dormir. E quando a gente acorda, a gente faz a mesma coisa e o ciclo se reinicia. Porém, eu não estou aqui também para pregar para vocês, ensinar vocês a fazer um negócio de vocês, é realmente para provocar, acho que é a ideia, mas assim, eu não estou aqui para matar o desktop nem o tablet. Eu sou o tipo do cara que acredita que cada coisa tem o seu papel, o seu momento e o seu contexto. Eu adoro essa palavra, contexto. E se vocês olharem esse gráfico, que é um estudo que saiu há algum tempo atrás da Conscore, vocês vão ver que mostra exatamente que a gente tem um momento mobile durante o dia, que é esse momento inicial, você levanta da cama, você vai para o trabalho, você está ali no transporte, no carro, enfim, não deveria estar usando o mobile no carro, mas não vamos falar sobre isso agora. Tem o momento PC, laptop, desktop, seja lá o que for, porque é o momento trabalho, você está na sua estação de trabalho, na sua mesa, enfim, seja lá onde for no escritório. Você tem mais o momento mobile de novo crescendo na noite e aí você tem também o momento tablet, que é mais no final do dia, que você está no sofá, já vendo televisão, é aquela segunda tela, a famosa segunda tela, está com a televisão, o celular e quem sabe se você tem um tablet, você vai estar com ele também. Então, a questão de contexto. E eu, se eu sou uma marca no digital e eu estou pensando em campanha, em comunicação, eu não tenho que estar pensando sobre isso? Eu não tenho que estar pensando que a minha campanha, ela tem que estar com um formato de conteúdo, de comunicação e num veículo, na mídia, que vai atingir essa pessoa no formato e no device certo, na hora certa? Deveria pensar sobre isso, não deveria? Então, a gente tem que pensar no comportamento, pensando no contexto das pessoas. Porque, de novo, eu vou convencer vocês que o negócio agora é mobile. Primeira coisa, busca. A busca, ela já é mobile. Nossa, meu clicker pirou legal agora aqui. Eu vou ter que voltar. Desculpa, gente. Temos que voltar uns quatro... Consegue voltar para mim uns quatro slides lá no busca? Vai, pode voltar. Vai firme. Vai. Aí, pode passar. Passa mais um. Saiu outubro de 2015. Nós estamos em 2017 já, né? Vamos arredondar aqui a máquina, a calculadora. Nós estamos em 2017 já. Em outubro de 2015, a busca no mundo mudou. Existem mais acessos hoje para se realizar uma busca no Google via smartphone. E aí, eu não estou falando de tablet, estou falando de smartphone. Via smartphone do que via laptop, desktop. Então, para você que faz mídia Google aí, meu amigo, pensa nisso. A maioria das pessoas está buscando mais a sua marca, o seu produto, o seu serviço, numa telinha pequenininha, que tem um resultado de busca ali completamente diferente do que um resultado de busca numa tela desktop de 13, 14, 15, 20, sei lá quantos polegados, do que ele fazia antigamente. O jogo mudou. Esse cara, chamado Emmett Single, ele é o pai da busca, o responsável pelo produto busca no Google mundo. Ele é o pai, é o cara que manda no que aparece, no que não aparece no resultado de busca. Não pago. Não estamos falando de mídia, link patrocinado. Estou falando de resultado orgânico, não pago. Até agora, no final do ano, ele acabou pedindo demissão e acabou saindo. Mas até então, nos últimos 15 anos, ele era o pai da busca. E esse cara falou, meses antes dele sair do Google, ele falou uma coisa no evento. Tem três coisas que são importantes no Google hoje. Três prioridades no Google hoje. Mobile, mobile, mobile. Exatamente nessa ordem. E o Google já é uma empresa que a gente chama de Mobile First. O que é o termo Mobile First, para quem não conhece? Cara, antes de você pensar sua marca numa presença digital, formato XYZ, ou desktop, ou outra coisa, a gente pensa no formato, como é que o meu consumidor vai usar o meu produto, no caso deles, a busca, no smartphone. É a primeira coisa que eles pensam quando eles vão fazer qualquer alteração no produto deles, que é a busca. O produto mais importante do Google é a ferramenta de busca. E esse cara, que é um dos lead designers do Google, falou, cara, a prioridade, quando eu vou fazer qualquer alteração na minha interface de busca, que é o meu produto mais importante no Google mundo, eu penso primeiro na experiência mobile, que o meu consumidor vai ter. Por quê? Porque a gente acabou de ver dois slides atrás, de que o meu cliente, o usuário que vai lá no Google para buscar alguma coisa, ele está no mobile, ele não está no desktop. Por que eu vou pensar primeiro numa interface desktop? Então, a empresa Google, a empresa Google já é uma empresa mobile first. Eu não vou ler a notícia no detalhe para vocês, mas acreditem em mim quando eu digo isso. O orgânico, quem trabalha aqui com SEO, quem faz aqui SEO para o seu site, para a sua empresa, para a sua marca? Mas quem não fizer, depois me procura, viu? A gente faz SEO. Aqui são duas notícias dizendo o seguinte para vocês. O Google está dando mais prioridade para o conteúdo mobile do seu site do que o desktop. É o resumo das duas coisas aqui. Estou fazendo um resumão, um pacotinho fechado. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu falo para vocês o que está saindo aqui. Essa notícia da direita saiu dia 18 agora, agora. Dizendo que, na verdade, assim, eles vão começar a atualizar mais frequentemente o seu conteúdo mobile do que o seu conteúdo desktop, que não tem mais muita importância na visão do Google. Então, meu amigo, se você não tem um site pensando em uma experiência mobile primeiro, em um conteúdo mobile em primeiro lugar, você vai começar a ter problema de visibilidade no SEO, no orgânico da sua marca, no Google. Social é mobile. Como eu tenho um tempo limitado, assim, eu tinha uma tonelada de dados para compartilhar com vocês. Eu fiz um resuminho, assim, estratégico, pontual. Vamos falar só de Facebook. 90% do tráfego Facebook-mundo é mobile. O Google, acabei de falar para vocês, que é mobile. Os clientes Google estão todos acessando. Nós, clientes Google, todo mundo aqui usa Google. Facebook é a mesma coisa. 90% do tráfego Facebook-mundo é mobile. Não, legal, Gustavo, mas e aí? Não, 80% da receita também é via mobile. Então, assim, os anunciantes, quem está botando a grana lá e pagando a conta do Mark, para ele ficar comprando o WhatsApp, essas coisas que ele fica fazendo, quando não tem tempo, não está fazendo mais nada. Essa grana também é de anunciantes que estão investindo no formato mobile. E focando no que a gente está falando aqui, shopping, compra, nós estamos comprando mais via mobile do que outras coisas. Eu vou começar com os nossos queridos gringos. Depois a gente vai falar um pouquinho de Brasil, que eu tenho um case para compartilhar com vocês rapidamente. Alguns cases gringos. Claro que dependendo do perfil do público e do produto que você vende na internet, a tendência é que ele seja um pouquinho mais mobile do que outros. Até tem um case de um cliente meu, que infelizmente eu não posso falar o nome, mas é carioca, de moda. Então, o tráfico dele entre 8 da manhã e 11 da manhã, 90% do tráfico dele é mobile. 90% do tráfico dele é mobile. Depois a coisa fica mais empatada, fica meio que 50-50. Isso é óbvio que isso muda completamente como eu otimizo e estruturo a campanha de mídia desse cara. Mas a gente, obviamente, e isso ele não tinha se dado conta ainda. A gente começou a fuçar na conta, a entrar no Analytics, olhar o Analytics do cara, e a gente descobriu isso, e isso chamou muita atenção. E é óbvio que isso fez toda a diferença na nossa maneira de fazer a mídia do cara. Porque o comportamento do cliente dele tem essa característica. Então, a característica do teu público interfere muito na maneira com que deve te comunicar e trabalhar tua mídia, as tuas campanhas, fora a mídia também. Esse é um caso legal. Toys R Us, 50% da receita já é mobile. Por quê? Porque é um tipo de produto que tem um ticket médio ainda baixo, são brinquedos. As mães e os pais compram ali muito no impulso. Ah, esse brinquedinho é para minha filha, brinquedinho é para o meu filho. Eu sei, porque infelizmente eu tenho esse gasto já, o investimento, dependendo do ponto de vista, com as minhas filhas. Mas, obviamente, eu não compro da Toys R Us. Mas a gente sabe que esse tipo de compra é uma compra que às vezes vai no impulso. É o brinquedinho ali que está na bancada, tu compra o brinquedinho bonitinho, custa 19, 20 pila, tu acaba comprando. É mais ou menos esse comportamento que a gente encontra aqui. Mobile First. Não é só o Google. Essa é uma empresa de moda chamada True Religion, americana, muito focada em jeans. 75% das visitas desses caras é mobile. E eu vi uma palestra desse cara, o diretor de marketing dessa empresa, contando essa história, de que ninguém tinha se dado conta, até algum dia, ele resolveu abrir o Analytics e olhar como é que está o meu tráfego mobile, que eu não vejo ninguém aqui falar sobre mobile. Sendo que o meu público são mulheres, jovens, extremamente conectadas, todas elas com o smartphone na mão, e ninguém aqui está falando de estratégia mobile. E ele foi abrir o Analytics e ele se deu com a cara nesse número. 75% das visitas já eram mobile. Esse é um case de dois anos atrás. Imaginem como é que está agora. E o site mobile deles era uma baita de uma gambiarra. Na hora ele chamou uma empresa de design, uma boutique de design americana, ele contou essa história. Eu chamei assim para o cara fazer o site mais lindo do mundo. Mas eu fiz de propósito, eu não falei nada sobre a questão mobile. Adivinha o que 30 dias depois apareceu na minha frente? O cara com uma proposta linda do site maravilhoso desktop. Porque a agência de design esqueceu de olhar o meu Analytics e perguntar a pergunta crucial de que qual deveria ser o nosso foco primeiro no design de um novo site, que deveria ser mobile em primeiro lugar. Ele mandou o cara voltar para a agência, voltar para o seu escritório, fazer tudo de novo, só que dessa vez, mobile em primeiro lugar. Vendas em Store. Esse é um case que eu acho muito legal. Porque quando eu ouvi o cara falar isso, eu falei, não, espera aí. Eu olhei para o meu amigo do lado e falei, cara, eu ouvi o que ele... Eu entendi, será que o meu inglês não está legal? O cara disse isso que eu estou ouvindo? Sim. JCPenney. Todo mundo conhece JCPenney, brand empresa, vende de tudo um pouco nos Estados Unidos. Mas muito focado em moda. 30%, vamos lá, 30% das vendas da loja física, ambiente de nós aqui, físico, o cara puxa o aplicativo e fecha a venda na hora ali. E compra e paga pelo aplicativo. Ele não passa no caixa. 30%, não estou falando de 1, 2, 3, 4, 5%, 30% de toda a venda feita dentro da loja física, da cadeia inteira da JCPenney nos Estados Unidos, que deve ter não sei quantas centenas de lojas nos Estados Unidos, a cliente ou o cliente entra na loja, olha o produto na Arara, seja lá onde, na estante, escaneia o produto com o aplicativo, paga no aplicativo, porque obviamente já está logado com o teu cartão de crédito aqui dentro, bota o produto na sacola e vai para casa. Não fala com ninguém se ela quiser. Não pega a fila no caixa. Não, não. Ela vai para casa. 30%. Não muda tudo? Muda, não muda? E aí eu tenho um casezinho muito legal de uma ex-diretora da Amazon, que resolveu abrir uma experiência que é muito parecida com essa experiência que a JCPenney tem, mas aqui a gente entra assim num exemplo real do que está acontecendo. Pode estar acontecendo, mas é claro, assim, é um teste. Ela abriu isso meio como uma loja piloto. Confesso para vocês, eu não sei em que pé que anda isso, se ela anda bem, se está vendendo, se não está vendendo, mas é um exercício muito interessante que para quem não conhece vale a pena conhecer. Bom, Gustavo, vários cases gringos, aí a gente pensa assim, bom, mas até que ponto se aplica aqui, o público é diferente, lá no momento é diferente? Concordo, 100%. Por isso que a gente consegue conseguir trazer um case de um cliente nosso lá do Sul. Mas antes disso, um dos números, pelo menos os mais atualizados, que a gente teve acesso do WebShopper ainda, fechamento do WebShopper 2015, vocês devem conhecer tão bem quanto eu, até então, 35% dos acessos eram mobile e 14% receita, sendo que um crescimento de 200% em dois anos. O que mostra que a receita via mobile está realmente foguete, está indo para a lua, em direção à lua. Está só crescendo. Taxa de conversão, a gente vê que existe uma diferença gigante. Isso é muito porque a gente ainda não está oferecendo uma experiência tão interessante quanto a gente oferece ainda na nossa versão, nossa loja, nosso e-commerce, na versão desktop. A gente precisa melhorar muito, porque está praticamente, se não exatamente, a metade da taxa de conversão hoje do e-commerce via mobile comparado com desktop no Brasil. E aí eu trago para vocês um case das lojas Colombo, que para quem não conhece é um varejista de mais de 50 anos lá do estado de onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, nosso cliente há alguns anos. E a gente entrou nessa provocação, e foi exatamente nesse momento dessa provocação que eu comecei eu, pessoalmente, a fuçar nessa coisa de mobile. Porque aconteceu assim como acontece a maioria das coisas da nossa vida. A gente vai estudando, analisando uma coisa aqui, mas analisando aqui, e de repente um número brilha. E fala, não, espera aí, esse número tem alguma oportunidade nesse número aqui. E a gente levou esse número para o cliente, falou com o cliente, o cara, o Felipe, que por sinal, de novo, o Felipe, muito obrigado, ele não está aqui hoje, mas depois ele vai ficar sabendo, provavelmente. Obrigado por nos deixar compartilhar os números da Lojas Colombo. Já é a segunda vez que eu apresento esse case. E a gente começou a discutir com a Lojas Colombo essa questão do mobile, que naquela época eles não tinham, que não faz tanto tempo assim, eles realmente demoraram um pouco demais para se dar conta disso. Mas foi nada mais, nada menos que um número, um número no nosso analytics, no analytics dele, no Google Analytics dele, que nos deu o argumento, a bandeira, para levantar essa bandeira e falar, cara, vocês têm que ter uma experiência mobile de verdade. Porque o consumidor de vocês está se tornando um consumidor mobile, vocês precisam fazer alguma coisa. E óbvio que em uma empresa tradicional, de mais de 50 anos, as coisas não movem na velocidade que a gente gostaria. Então, você precisa realmente ser muito assertivo e utilizar o maior número de números e argumentos para poder fazer a roda se mexer. Então, o que a gente descobriu lá? Foram algumas coisas. Teve um número que foi vital, que é o último que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas teve algumas coisas que a gente começou a provocar o nosso cliente. Que eu quero provocar vocês também. Primeiro, essa questão do SEO, que eu já falei para vocês. Como é um cliente da Cadastra, e a Cadastra é uma das agências especializadas em SEO há muitos anos, isso é uma coisa que a gente tem feito com eles, trabalhado com eles. E é uma coisa que é óbvio que na hora que o Google começou a ter notícias no mercado, que o Google começaria a dar prioridade para resultados de sites que têm uma versão mobile, têm uma experiência mobile no resultado de busca, isso é óbvio que afeta as visitas e as receitas de um e-commerce como a Lojas Colombo. A gente começou a cutucar eles com isso. Olha, isso vai afetar o teu resultado, vai afetar o teu resultado. Tu tem que ter um site mobile, tem que ter um site mobile. O segundo ponto é que a gente olhou na hora, no Analytics lá, é que, cara, as tuas visitas, ano a ano, já estão crescendo três dígitos nos últimos três anos. Então, começa por aqui, as tuas visitas via mobile estão crescendo três dígitos nos últimos três anos, consequentemente. E tu ainda não tem o site mobile. Opa! Ah, vamos lá, eu estou apanhando para esse clicker hoje, desculpe. Só que a tua receita não está acompanhando esse crescimento de sessões. Então, é óbvio que tu tem um problema de taxa de conversão. Por quê? Porque a tua experiência, na verdade, é uma experiência desktop numa telinha mobile. Então, o cara lá, o coitado do consumidor Colombo, quando quer comprar a sua geladeira, seu sofá, sua mesa, seu televisor, seu celular, o que for, ele está lá, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in. Quem já passou por isso? É um horror, não é? Então, e o mais incrível é que sim, os consumidores estavam comprando no site desktop em seus mobiles, em seus smartphones. Porque o ticket médio, e esse foi o grande argumento que a gente conseguiu, dobrar o braço do pessoal que estava meio cético, meio com preguiça de pensar nisso, vai dar muito trabalho fazer um site mobile. O ticket médio de compra realizada via mobile era praticamente o mesmo, com diferença de 15 reais, do que o ticket médio de compras feitas via desktop. Vocês têm noção disso? O cliente, Lojas Colom, estava lá se arrebentando num site desktop, numa telinha pequena, e o que ele comprava, quando ele comprava, porque o BNT, ele comprava em menos quantidade, porque a taxa de conversão é realmente muito menor, mas quando ele comprava, ele estava gastando praticamente a mesma coisa que o cara que comprava no desktop. Então, assim, para mim, e para a Colom, a mensagem era muito clara. Cara, eu quero comprar, só que eu preciso de uma experiência melhor, me ajuda a te ajudar, me ajuda a comprar o que eu quero, me ajuda a realizar o meu desejo de compra. Então, foi basicamente com esses cinco pontos que a gente conseguiu, ao longo de alguns meses, convencer os decisores, as Lojas Colom a fazer um investimento e dar prioridade em colocar um site desenvolvido, criado, do zero, pensando numa experiência verdadeiramente mobile. E não preciso nem dizer para vocês que com esses números na mão, é óbvio que ia ser quase com relativa facilidade um sucesso. E foi. Tirei algumas telas só para vocês conhecerem, para quem não conhece as Lojas Colom, podem acessar no seu celular, mas está aí algumas das telas principais de novembro de 2015, quer dizer, não faça tanto tempo assim, prometo para vocês que eu tentei que fosse mais rápido, mas não, foi difícil. Mas conseguimos, página de produto, então vocês veem que obviamente é uma página de produto pensando muito na experiência, você tem a imagem grande, em alta resolução, você tem um carrossel ali para girar as imagens, claramente dá para ver que existem mais imagens para acessar, você tem um valor estourado na tela e você tem um motor para comprar antes da rolagem da tela do mobile. Você tem um carrinho lá em cima e você tem a busca e você tem o menu. Então assim, você tem poucos elementos, mas os principais elementos para uma experiência satisfatória no mobile estão na tela do teu smartphone sem necessidade de rolagem. E isso faz absoluta toda a diferença para se ter uma experiência legal e uma taxa de conversão boa e uma venda interessante. Isso obviamente foi testado, 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 testado. Eu não posso falar para vocês a taxa de conversão do e-commerce da Colom, mas eu posso falar para vocês que ela cresceu de um ano para o outro em janeiro de 2014, 6%, na outra ela cresceu de um ano para o outro 3%, e finalmente quando a gente botou um site mobile no ar ela cresceu 16%. E ela está crescendo mais. Eu ainda não tenho um número de 17, mas a gente vai logo, logo ter esse número e eu tenho certeza que vai ser ainda menor. E a evolução de share, o share de sessões e receitas via smartphone, não preciso nem dizer que, bom, sessões, Gustavo, você falou que estava crescendo 3 dígitos, estava crescendo, vem crescendo. Então, nós estamos lá 22%, nós chegamos a 40% estimado, estamos chegando a 40% de total de visitas via smartphone. A receita não estava acompanhando, 7%, 0,7%, 2,5%, 6%, já estamos em 15%. Então, está crescendo, está dobrando de tamanho. Isso porque agora nós temos uma experiência mobile. Bom, e para a última coisa, para encerrar, eu falo, Gustavo, beleza, acho que eu concordo que esse negócio de mobile é uma prioridade, é importante. Por onde é que eu começo? O que realmente vai fazer diferença na minha venda? O que eu preciso fazer? Bom, tem algumas coisinhas que esse case de Colombo e alguns outros cases com outros clientes e o que a gente tem olhado de cases lá fora e outros cases de algumas empresas aqui no Brasil, que a gente vê que são, digamos assim, melhores práticas, digamos assim. Eu começaria falando de tempo de carregamento. A gente tem aqui no Brasil, obviamente, essa estrutura maravilhosa de telecom, empresas que nos oferecem um serviço incrível de qualidade 3G e 4G. Geralmente, o Wi-Fi também funciona com uma beleza em todos os lugares que a gente vai. Não, só que não. Então, a gente tem que ter um tempo de carregamento que seja o mais curto possível. As pessoas me perguntam, ah, mas o que é um tempo de carregamento bom? Eu digo, começa sendo melhor que o teu concorrente. Porque se o teu concorrente tem lá 4 segundos, se tu fizer em 2, é óbvio que tu já começa a oferecer uma experiência mais interessante para alguém que pode oferecer o mesmo produto do teu serviço. O ideal é que seja o mais rápido que tu consiga que seja. E que é óbvio que existe um limite. Óbvio que existe uma limitação, geralmente é uma limitação de tecnologia, de arquitetura do site, enfim, coisas que a gente acaba tendo que respeitar, mas sempre dá para melhorar mais um pouco. Prometo para vocês, se vocês perguntarem hoje para a pessoa responsável pelo site de vocês, já fizemos tudo que dá para fazer em questão de imagem, de código, servidor, dá para melhorar? Não, a gente já fez... Não, dá para melhorar mais um pouco. Dá para melhorar mais um pouquinho. E isso afeta a taxa de conversão que vai afetar a receita de vocês no final do mês. Prometo para vocês, existem cases que eu não tenho aqui, mas se vocês procurarem na internet, no nosso amigo Google, sobre pesquisas ou testes de melhoria de taxa de conversão através de melhoria de tempo de carregamento de site, tem alguns bons cases americanos aí, pelo menos americanos, que contam histórias de empresas que aumentaram sua taxa de conversão enormemente através de um trabalho de melhoria de tempo de carregamento do seu site. Não existe dúvida que isso melhora o negócio, que melhora o faturamento. Design simples e intuitivo, eu não sou designer, mas acho que se a gente olhar, por exemplo, o exercício da Colombo, que é claro que pode haver melhorias no site da Colombo, claro que sempre tem uma possibilidade de melhoria, mas acho que ali é um bom exemplo, é um bom case. Esses cases desses sites americanos que eu trouxe para vocês também são cases de sucesso, tem interfaces muito bem desenvolvidas. design simples e intuitivo. Fotos de alta resolução, não é porque está no mobile que a gente vai fazer fotos pequenas, pixeladas, de menor tamanho, tem aquela questão de, mas eu tenho que ter um tempo de carregamento bom, então as minhas fotos têm que ter um tamanho menor. Mas eu não estou dizendo que a foto tem que ser ruim. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, entre foto que carrega rápido, porque ela é leve, porque eu tenho que respeitar, eu tenho que ter um tempo de carregamento curto, versus a experiência do meu cara, se a qualidade da imagem foi muito baixa, porque eu acabei diminuindo a qualidade da imagem para ela ficar menor. Pouca nenhuma paginação, como eu mostrei para vocês, página de produto, tem que pensar muito assim, eu tenho que ter todos os elementos de conversão sem rolar a barra de rolagem do celular. Afeta a taxa de conversão também. Busca de fácil acesso inteligente, a busca, aí que a gente começa a entender que o desktop é um animal e o mobile é um animal completamente diferente. Isso, gente, de novo, olhando para aí, falando sobre isso, uma coisa que vocês têm que fazer, se não estão fazendo hoje, tem que fazer mais, o pessoal me pergunta qual é a melhor ferramenta mais importante para um negócio no digital, o analytics de vocês. Eu prometo para vocês, vocês não estão passando tempo suficiente no analytics de vocês. Eu trabalho com digital há 16 anos, todos os meus clientes, sem exceção, não passam tempo suficiente olhando os dados certos, é uma outra palestra que a gente pode combinar depois, porque também dá para perder muito tempo, jogar muito tempo fora olhando para o número errado. E o que mais tem é o número errado, na verdade, a gente tem que saber os números certos. Mas sabendo os KPIs, a palavra mágica que o Rogério citou aqui, definindo os KPIs do teu negócio, você tem que passar mais tempo olhando para o teu analytics, porque lá está o comportamento do teu consumidor dentro do teu site. Então, todos os sinais lá dizendo que ele entrou no teu site, ele não gostou do que ele viu, está escrito lá. Então, a gente tem que olhar para isso. A busca no mobile, geralmente, ela é muito mais usada no nosso site mobile do que no nosso site desktop. Olhem, se vocês têm site mobile e tem um site desktop e o GA de vocês está configurado lá para monitorar a palavra-chave de busca interna, você tem o volume de vezes que as pessoas pesquisam na tua ferramenta de busca do teu site no mobile e você pode comprar isso versus o seu desktop. E você vai ver que a busca, a ferramenta de busca do seu site, no seu site mobile, ela é muito mais importante do que ela é no desktop, ela é muito mais utilizada. E isso é uma diferença que faz toda a diferença, isso que faz toda a diferença, é um detalhe que faz toda a diferença quando você pensa no design na interface do seu site. Toda a diferença. Então, ela tem que ser de fácil acesso e inteligente. O leitor de código de barras é um negócio interessante se você tem essa questão de, de repente, ofertar um ambiente onde você pode ler o produto, o código de barras do produto e trazer essa informação para dentro da experiência mobile para o cara poder comprar uma loja física. conteúdo em formato e profundidade adequado ao contexto, device, localização, formato de tela, conexão, esse tipo de coisa. Vamos lá. Checkout expresso e formas de pagamento que vai entrar. Vamos lá, mais um. Checkout expresso e formas de pagamento expressas também, tipo PayPal. Isso tudo afeta taxa de conversão e a experiência da nossa marca no mobile. E aí, algumas ferramentas rápidas. Para quem não conhece, o Google oferece algumas ferramentas muito fáceis de se utilizar que não só nos dão a informação necessária para a gente começar a otimizar o tempo de carregamento do nosso site, mas também fazer comparativos. tu pode olhar o teu desktop, tu pode olhar o teu mobile, tu pode olhar o teu site, mobile, desktop versus a tua concorrência. Isso já te dá mais ou menos um norte de onde, que experiência tu está oferecendo comparando com os teus concorrentes. E o mais interessante, ele te dá dicas de aonde tu tem que otimizar, quais são as prioridades, ele te indica com cores. Olha, esses itens aqui são os itens mais críticos do teu site no sentido de tempo de carregamento. Então, de novo, a coisa já vem mastigada para a gente, é só realmente querer fazer. Aqui é um guia, o Google, de novo, está levando esse negócio tão a sério de uma experiência mobile interessante para os seus usuários, porque, de novo, o Google está pensando no usuário dele, que somos nós. Ele quer nada mais, nada menos, do que marcas que tenham sites que eu realmente ofereço uma experiência mobile satisfatória. E esse é um guia que eles criaram, um conteúdo lá, bonitinho, escrito, de como você montar uma experiência mobile interessante. E aí fala sobre que tipo de site mobile eu devo ter. É o responsivo? É o via servidor dinâmico? É o .m mobile? Qual é o formato mais interessante? Aqui eles dão algumas dicas e algumas orientações de o que você pode pensar e o que você deve considerar quando escolher o seu site mobile. Optimizely é uma das ferramentas que nós utilizamos lá para fazer teste A-B, mas é óbvio que teste A-B e multivariável é um negócio essencial para qualquer marca no digital, porque, de novo, quando eu falei para vocês o design intuitivo, pô, Gustavo, fala sério, não pode ser mais abstrato do que isso, o que é um design intuitivo? Gente, não acreditem no que eu estou dizendo, não usem, pelo amor de Deus, o design da Colombo e acho que vai funcionar para vocês, não vai. Testem, testem, testem. Se tem uma coisa que é um espetáculo na internet, é uma das razões que eu me apaixonei por esse negócio, é o que você consegue testar, você não tem que acreditar no que ninguém diz. Eu posso aqui entregar um negócio mais mastigado para você, mas vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo, vocês podem testar. Tem que botar o botão ali, Gustavo, no final da página e ele tem que ser daquele tamanho, tem que ser verde, não sei. Para a Colombo, eles testaram o tamanho do botão e a cor dele e o que estava escrito no botão e funciona daquele jeito para eles. Pode ser que funcione para vocês? Pode ser. Pode ser que funcione perfeito. Mas, quem sabe a gente testa em vez de verde, laranja, azul, não sei, e se a taxa de conversão for maior? Precisa ser verde, não precisa mais ser verde. Esse tipo de ferramenta relativamente barata de usar e extremamente fácil de usar. Você não precisa ser um programador ninja de HTML para mexer nesse tipo de ferramenta. Prometo para vocês, eu não sou um cara técnico e eu já andei mexendo com esse tipo de coisa também. Essa é uma ferramenta de mapa de calor. Todo mundo que já ouviu falar de mapa de calor, não precisa levantar a mão que vocês não querem saber de pergunta. Mas, mapa de calor, esse é um negócio sensacional. Esses dias a gente testou no formulário de um cliente nosso. O cara tem um formulário lá que a gente olhou para o formulário de registro, quando você registra no site do cara, eu falei, cara, isso aqui está um horror, isso aqui é óbvio que esse teu formulário tem 15 perguntas. Por que você está torturando o teu cliente desse jeito antes dele comprar de ti, cara? Por que você está fazendo isso? Mas eu falei, eu não quero que você considere essa minha opinião desesperada. Nós vamos testar, nós vamos filmar o cara preenchendo esse formulário. Essa ferramenta, além de ela mostrar o mapa de calor de onde está o mouse da pessoa, o que ela clica, de onde é que ela não clica, onde é que ela sai, ele filma. Para quem nunca usou uma ferramenta dessa, isso aqui é incrível. Ele cria pequenos filmes da pessoa com mousezinho, assim ó, clicando no campinho, preenchendo, aí o mouse anda, aí tu vê que a pessoa está perdida. Eu assim ó, compro pipoca, sento na frente e fico ó, marradão, dando risada, sacanagem. Mas isso aqui é incrível. O que eu fiz? Ao invés de eu ficar lá desesperado, perdido, pelo amor de Deus, cliente, muda esse teu formulário, tira essa pergunta, não precisa ser isso aqui, diminui esse campo, faz esse campo aqui paginado para outro. Em vez de eu fazer isso, eu mandei filmar o set do cara durante quatro dias. Pegamos cinco filmes de uns dez e mostramos para o cara. O cara redesenhou todo o processo, todo o formulário dele. Não precisei dizer nada para ele. Então a ferramenta fez isso sozinho para mim. Mostrou que a experiência do usuário, coitado do cliente dele, era torturante. As pessoas se perdiam, cansavam, desistiam, voltavam no menu ou registravam e aí dava erro no registro, faltava um campo de informação, só que o formulário não estava dizendo onde é que estava o erro, a pessoa procurava e o erro não achava. Uma tortura. Essa ferramenta não salvou. E para quem gosta de fazer teste de usabilidade, que é de verdade, com seres humanos, usando o seu site, que é mais ou menos isso que a Hotjar também faz, mas aqui é tipo teste mesmo com várias pessoas. Isso aqui é uma teste para fazer teste remoto. Não tem que contratar os caras, chamar, botar em uma mesinha, dar o computador, dar o briefing. A ferramenta faz tudo para você, economiza tempo e dinheiro e funciona muito bem. Para encerrar, gente, o meu tempo estourou também, culpa do Rogério, não vou fazer nada, porque eu vou ganhar o vinho. Gente, esse resumo do mobile para mim é o seguinte, nós temos nesse mundo digital, nós temos o mundo off e no meio a gente tem esse aparelhinho que é a ponte, que é a ponte hoje. Esse aparelhinho que está no nosso bolso, ele é a ponte entre esses dois mundos, porque não existe mais separação. Nós estamos todos nós aqui, nesse momento aqui, alguns me ouvindo falar, alguns já não, com esse negocinho ligado no bolso e nós estamos todos digitais. O Google fala muito isso, always on. Nós somos agora consumidores, pessoas always on, sempre digitais, sempre online. Então, não existe mais a minha marca no físico, a minha marca no digital, o meu site, a minha loja, não existe mais isso. Ele entra na tua loja com o celular no bolso, ele está conectado. Você decide se você vai interagir, se você vai fazer essa ponte com ele ou você não vai fazer. a minha sugestão é que você pense seriamente que eu acho que você precisa pensar nisso. Não estou dizendo que é a solução para todas as marcas, de novo, eu não estou aqui para matar o desktop nem a loja física, ao contrário, eu acho que a coisa tem que ser casada. Existe uma oportunidade aí. Mostrei para vocês os números da Colombo. Estava caindo de maduro, aliás, já estava quase podre a fruta na cabeça dele antes de cair. Ainda bem que eles tomaram atenção e fizeram e hoje estão faturando em cima disso. Tinha dinheiro na mesa. Então, o celular é isso, na minha opinião. É a ponte entre esses dois mundos. Então, eu acho que tem oportunidade para todo mundo aqui para ter uma presença, oferecer uma presença e uma experiência melhor no mobile para os seus clientes, para os seus consumidores. Obrigado. para a todos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto